BUUUUU Fala aí galera, beleza? Mais uma medalha aqui de novo Hoje estou aqui pra mostrar um videozinho tranquilinho pra vocês Um vídeo muito tranquilo, muito calmo, muito sereno Um vídeo de um corredor polonês que aconteceu lá na Hungria Espero que vocês gostem aí Eu tive uma experiência marcante com um corredor polonês O meu amigo João Machado Me deu uma faixada na cara quando eu peguei a faixa azul A faixa roxa, a faixa marrom eu peguei na Chinoguena Então não tinha corredor polonês lá Mas eu sou a favor de corredor polonês Acho legal, acho um bom batismo Pra quem está pegando faixa Eu acho que é divertido se você não levar muito a sério Mas tem muita gente que odeia Tem muita gente que acha que não tem necessidade Que não sei o que Mas eu nunca vi ninguém morrer de corredor Se alguém aí já teve a experiência de ver um amigo morrer de corredor polonês Me fala aí que eu serei contra corredor polonês imediatamente Então é isso galera Se vocês tiverem alguma experiência com corredor polonês Deixa aí embaixo nos comentários Se gostar do vídeo deixa um like aí E se é novo no canal se inscreva aí né cara Tamo junto, até a próxima E aí galera Não sou nem da equipe Mas vim aqui prestigiar a entrega de faixa E olha a surpresa Que coisa linda Não sou nem da equipe Não sou nem da equipe Para que não bota de frente Ele não bota de frente Não bota de frente Não bota de frente Por favor Pessoal, veja atenção, pessoal, é muito importante isso, ok? Só ele está na frente, só ele está na frente, só ele está na frente. Não se preocupe, meu amigo. Tranquilo, repassar, Max? Boa tarde. Ele não mata a mim, rapaz. Vai, Zé. Entra a mim, rapaz. A gente vai lá, gente vai lá. Não fica a mim. É isso. Tá. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aplausos 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 Tem mais elétrica? Aplausos 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 Pau rap Aplausos 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 Legião, Legião, Legião! Legião, 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 Legião! Legião, Legião, Legião!